Vocês sempre viram aqui, vocês vão acreditar. Lindíssimas peças, peças antigas, peças semantigas. Olha, esse anel aqui é maravilhoso. Que pedra que é essa? É um cristal de rocha. É um cristal de rocha. Aí a gente tava vendo também. Aqui é o olho de tigre, olha. Olho de tigre, né? Olho de tigre. Deixa eu ver o que tem, assim, uma pedra bem chique. Cheguei. A gente tá aqui.